Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoliano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez unidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta quarta-feira da vigésima primeira semana do tempo comum. A primeira leitura é tirada da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 13. O Salmo é o 138. O Evangelho é Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. E a nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. Aos Tessalonicenses, Paulo recorda o trabalho incansável para que sua fé fosse fortalecida e sua vida se aproximasse de Deus. Aquele povo é caro ao apóstolo, que agradece a Deus pela acolhida sincera e o coração aberto da comunidade. Essas palavras são bonitas e nos animam a nos comportarmos da mesma forma diante da oferta gratuita que Deus nos faz para vivermos em seu amor e partilharmos sua alegria. Por outro lado, seguimos com Jesus, observando a dureza dos corações dos mestres da lei e dos fariseus. São o quarto e o quinto ais daquela clássica sequência de sete no vigésimo terceiro capítulo do Evangelho de São Mateus. Neles encontramos os sepulcros caiados e aqueles que matam os profetas. Uma palavra dura contra os que bloqueiam a ação do reino de Deus, sendo pedras no caminho e força de morte para as auroras de vida. Esse ensinamento é grande e devemos colocar todo o nosso coração em aprender do Senhor as formas de sair dessa armadilha. Tudo isso só será possível no amor, na abertura de coração e no agradecimento àquele que nos ama e nos oferece sua graça, como outrora os tessalonicenses por meio do apóstolo. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.